Os protestos contra a junta militar que tomou o poder no Mianmar sucedem-se por todo o país e este sábado foi um dos dias mais sangrentos desde o golpe de estado de 1 de fevereiro. De acordo com a comunicação social local, pelo menos 13 pessoas perderam a vida depois das autoridades terem usado fogo real para dispersar os manifestantes. A Associação para a Assistência de Presos Políticos do Mianmar revela que já morreram mais de 80 pessoas desde a tomada de poder dos militares. Man Wing Kang Tan, nomeado líder do governo civil após Aung San Suu Kyi ter sido detida e que se encontra escondido dos militares, dirigiu-se à população pela primeira vez através das redes sociais para lamentar o momento mais negro na história do país e apelar à revolta. A junta militar já veio avisar que qualquer pessoa envolvida com este governo paralelo seria acusada de traição e arriscava pena de morte. Obrigado. Obrigado.